E aqui na Barra de hoje eu tenho muita novidade pra te contar, a primeira delas é aqui, o bazar ainda tem algumas peças a preços excelentes, meia estação, alfaiataria, gente, conjuntos como esse você vai usar bastante, blazer de microfibra R$ 34,90 naquele caimento, naquele corte, alfaiataria todo forrado como você já conhece, vem aproveitar porque olha, algumas peças só desse bazar, esse aqui é o cantinho da promoção, onde você ainda encontra os tricôs a partir de R$ 10,00, colocou um blazer em cima, a gente está resolvidíssima a meia estação, e ainda alguns conjuntos, duas peças a partir de R$ 20,00, É um preço bem legal, vem aproveitar porque são poucas peças, agora vai começar o lançamento, outono e inverno, olha só, tu insete, você tem uva, gola roulet, tudo isso aqui já é lançamento, agora dá uma olhada, o xadrez maravilhoso aqui na Barra, você que acompanhou os desfiles sabe que vai usar muito xadrez, aqui tem, é claro, tem aqui também a blusa, olha, parece um tweed, super quentinha, olha a cor dessa calça, que escândalo, muito bacana, outra versão de xadrez aqui, muito bacana nessa blusinha, gente, dá uma olhada, alfaiataria agora já, outono e inverno, a calça já com detalhe aqui em couro no cos, muito bacana, blusas, olha só, R$ 19,90 você leva uma blusa como essa, super transada, golinha alta, mais cavadinha, colocou um blazer, resolvidíssimo aí o seu inverno, a cor uva, usando muito, calças como essa, olha só, esse tecido é muito legal, é um micromix, você leva essa calça, toda detalhada no cos, R$ 29,90 na cor da moda, que é a uva, outras cores da moda, também o pink no twin set, olha só, que linda essa blusa, gente, a coleção é maravilhosa, toda semana tem novidade, portanto, não deixe de conferir, tudo isso pra você é barreds, é aquela moda da mulher, elegantérrima, pagando muito pouco, portanto, nos principais shoppings você encontra barreds, e o telebarreds pra você, 66337000, não perca!